Ô, Jake, daquele dia até agora, você trocou ideia com o Gil, com o Fagner alguma vez? Ou não? WhatsApp, telefone? Não, não troquei ideia com o Gil e nem com o Fagner. Eu vou arriscar aqui, Benja, vou arriscar aqui sobre o Gil. O Gil me conhece, conhece o meu caráter. É um cara que eu gosto muito, gosto muito do filho dele, inclusive. E tenho certeza absoluta que ele não ficou chateado comigo. Pode até, pô, Emerson, pô, que comparação, logo eu e tal, você é meu parceiro, isso, aquilo. Mas a gente tá aqui pra poder falar a verdade. Sobre o Fagner, eu nunca fui amigo do Fagner, a verdade é essa, nunca foi meu amigo. Nunca frequentei a casa do Fagner, o Fagner nunca frequentou a minha casa, nunca tive rolê com o Fagner. Era coisa do dia a dia, coisa do treino e ponto. Nunca teve o perfil pra ser meu amigo. Então, com o Fagner, certamente, não falei, acho que também não vou falar. E também não sinto muita vontade de falar, não, viu, Benja? Ô, Cheio de raiz, velho! Por que o Fagner não tem perfil pra ser seu amigo? Qual que é o perfil pra ser seu amigo, Cheio? Não tem barco. Não, não é isso. Ô, Benja, eu sou um cara da resenha, eu sou um cara transparente, eu sou um cara simpático, brincalhão. Eu sou muito bem relacionado no mundo do futebol. Onde eu passei, e não foi só jogando no clube, não. Onde eu passei, eu fiz muitos amigos, quanto da minha resenha. Eu sou um cara sincerão, a galera se amarra na minha. E quem não compartilha desse tipo de pessoa, desse perfil, não se encaixa pra mim pra ser meu brother, ser meu parceiro. E assim, tá tudo bem, cada um tem seu jeito, entendeu? Eu não tô falando que tem que ser parecido comigo pra ser meu amigo. Mas assim, cara, eu sempre fui um cara maneiraço, que todo mundo curtiu, boa praça. Eu tenho uma frase do Andrés, que ela se perpetuou, acho, dentro do Corinthians, né? Quando o Andrés fala do meu perfil. Assim, eu sou aquele malandro, bandido, só que do bem. Aquele cara legal, que não engana ninguém, que não trapaceia. Um cara honesto, um cara parceiro. Só que, pô, eu sou um cara do mundo, Bench. Sou um cara do mundo, que brinco, que eu sei das maldades do mundo. Não me relaciono com gente ruim, com gente estranha. Então, assim, eu sou um cara que sou muito dado, mas eu sei o cara que tem a maldade, aquela maldade, aquela coisa ruim mesmo, sabe? O cara que se finge de bonzinho e é traíra. Eu não, eu não sou esse tipo de cara. Eu sou o cara que é papo reto, é na lata. Se tiver que falar alguma coisa, eu vou falar e ponto. E assim, vão gostar, porque eu também sei falar. Eu sou desenrolado pra falar. Olha, ô narigudo, pô, você deixou o mano falar mais do que eu lá. Porra, na moral, tá me dando pouca moral, me dá mais brecha. Entendeu? Entendeu? Então, assim, eu sou um cara bem querido e bem quisto, assim, no meio do futebol, no mundo do futebol. Eu sou um cara muito bem relacionado, graças a Deus, Bench. Assim, e a minha maior riqueza, e é uma frase que fique, tá? A minha maior riqueza, como vocês brincam, a Ilha de Caras, o barco, a minha maior riqueza no futebol. Isso é a minha palavra, né? Isso eu falo diante de Deus. Isso é a minha palavra. Minha maior riqueza no futebol é o relacionamento que eu fiz. Isso não tem preço.